Mesa agora, Dudu vs Magão Dudu abrindo o jogo pra Magão Aqui é Pauleira papai Galera se cumprimentando antes do fight Vamos pro jogo Chega dando like no vídeo galera, se inscrevendo no canal Isso é mais um evento Luiz Lucena de Sinuca É menor, pode tirar pô É, mas não tem mistério não Vocês conhecem a regra, deixa a gente frescura Eu tô aqui pra jogadas duvidosas Vamos lá, vamos lá Vai jogar comigo? Vou, amanhã vou Bolinho ou para mim? Vamos nessa, de 5 ou de 10? Tá beleza, tá valendo Lá no escondidinho bar, no bar Dudinho É bem aqui pertinho Esse Magão é muito espaçoso Ele se posicionou, veio até a mesa aqui Bateu na mesa, ficou tudo tremido Mas joga muito Me trancou tudo como foi jeito Pra poder me eliminar Não deixou nem eu jogar, miserável Sai a bola menor galera Sai a 4 Sai a bola 4 no suicídio de Magão Dudu fazendo a sua segunda aparição no canal Luiz Lucena Ontem, lá no São Francisco Lá no Bar do Martinho Ele participou do torneio de Bolinho Joga muito esse rapaz Fala Lourinho, bambeiro Tu não veio, né miserável Dá licença aí Dudu Valeu Acabou o feijão? Já comeu o teu prato? É, o professor lá que não comeu Não comeu ainda? Então peça pra Danachila Danachila, o professor não comeu a feijão da dele Não pode terminar vou terminar a junta aí Não,거le, que eu vou falar Eu pedi aí O professor Alex Doris Alex Doris O que é isso? Trabalhando para gastar o banco, saindo de lá também, não está trabalhando não. Magão 1x0 em cima de Dudu, vamos para a próxima. Segunda partida, Dudu abrindo o jogo. O que é que está fazendo? Vem cá! Como é que é meu amigo? Ciro, estou vendo que vem em algum lugar massa. Abertão, onde é o que? A mesa. Naquele é mesão? Não, é uma mesa só que é maior do que essa aqui. Um pouquinho maior, mas é a mesa pequena. O que é que está fazendo? A mesa. Vamos lá. O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Só sai um, mas sai a dor. O que vai ter uma cabela lá? Pronto, não adiantou nada. Pronto, não adiantou nada. O que é que está fazendo? 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 Pois é, galera. É que o Fernando lá se dá pra fazer a obra ali. É uma mesa já de casa. É boa, né? Sai a quatro Pode tirar o amagão Aê, caralho É bom, tá fora, tá fora E Paulo É tu pra jogar agora com o seu melo aí Ah, não, 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 peraí Calma aí só um pouquinho Peraí Eu não quis já passar, viu É grilo É grilo É grilo É grilo Dá licença aí, mamão Não, 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 não É grilo Não, não, não É grilo É grilo Não. Ainda não. E lá. Também não. Ó, quem passou aqui, ó. Alex, Kakaru, Vilmar. Aí aqui tá jogando... E aí, Marcio? E aí, Marcio? Passou? Quem tirou? Sérgio ganhou? Já vai? Meu Deus, vim lá. E aí, Marcio? E aí. E aí, Marcio? Vai, Marcio? Obrigado. Peraí, peraí, vamos. Já, já. Magão já por uma bola, passou a bola e Dudu tá com a chance de empatar um a um. Peraí, peraí, vai. Vamos, já, já. 1x0 para o Magão. Peraí, peraí, vai. Peraí, peraí, vai. 2x0 Magão, passou pra próxima fase.